Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso giro de notícias desse sábado e nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já tivemos alguns jogos importantes hoje, enfim, praticamente todos os jogos de hoje interessavam diretamente ao Vasco alguns resultados foram bons, outros resultados não foram bons, enfim, o Vasco pode ganhar posições amanhã o Vasco pode terminar na sexta colocação amanhã, caso vença o confiança, tem que fazer a sua parte e a distância pro G4 a gente vai diminuir no máximo em um ponto, a gente começou a rodada 6 pontos atrás do quarto colocado que era o Havaí, o Havaí venceu hoje, é o vice-líder, então o Vasco pode terminar a rodada 5 pontos atrás do quarto colocado enfim, a gente vai aqui conversar sobre isso, o resultado do Havaí não foi tão bom, Havaí-Botafogo o melhor seria um empate ou até mesmo uma vitória do Botafogo, mas é aquilo, o Vasco depende só dele tem que fazer a parte dele, nada disso adianta se o Vasco não fizer a parte dele, vamos seguir fazendo o nosso aqui e deixa que os outros se resolvam por lá, alguém tem que sair lá do G4 porque o Vasco tá aí pra entrar enfim, vamos aqui conversar sobre isso depois da vinheta, a vinheta vai rodar depois que você deixar o like que é muito importante e depois também que você se inscrever no canal, a vinheta rodou então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, aquele resuminho da rodada trazendo os placards, os resultados do jeito que você gosta, debatendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro Série B o Vasco começou essa rodada na oitava posição, 6 pontos atrás do quarto colocado que naquele momento era o Havaí bom, se o Vasco vencer amanhã, o Vasco vai terminar na sexta colocação, vai ganhar duas posições na tabela e vai ficar 5 pontos do quarto colocado, não é o cenário ideal, o cenário ideal seria a gente terminar a rodada 3 pontos atrás do quarto colocado mas os resultados nem todos aconteceram, o Guarani tropeçou, é um bom resultado, o Vasco pode ultrapassar o Guarani amanhã mas o Havaí venceu, o Goiás também venceu, o Botafogo tropeçou, que é outro ali agora se a gente ganhar a gente vai ficar 5 pontos do Botafogo, o Vasco amanhã tem a oportunidade de embolar todo o campeonato uma vitória do Vasco amanhã vai embolar todo o campeonato e a gente vai passar aqui daqui a pouquinho todos os resultados e a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro Série B antes eu quero te convidar para a live de pré-jogo que a gente vai fazer aqui amanhã a partida Vasco Confiança é às 6h15 da noite, então por volta das 5h da tarde vamos fazer uma live aqui de pré-jogo, aquele esquenta, comentando sobre a partida trazendo informações sobre essa partida e claro, fazendo o sorteio de 3 camisas oficiais do Vascão e para você participar desse sorteio, se você ainda não está participando é a última chamada para o sorteio desse mês, o sorteio é referente ao mês de setembro amanhã na live a gente vai sortear 3 camisas oficiais do Vascão para quem já fez o depósito lá no site da 1xbet se você ainda não fez, vai aqui no comentário fixado, tem o link da 1xbet tem o nosso código promocional também se é o seu primeiro depósito no site da 1xbet, você bota o código promocional que você vai ganhar um bônus e aí você faz o seguinte você tira um print desse comprovante, manda para o e-mail que está aí no comentário fixado que amanhã na live de pré-jogo de Vasco e Confiança, sorteio de 3 camisas oficiais do Vasco em parceria com a 1xbet, beleza? estou aguardando o seu depósito, o seu comprovante para participar aí da nossa brincadeira e claro, dá uma moral aqui para o canal afinal de contas, a 1xbet é uma patrocinadora aqui do canal e você participando do sorteio, você ajuda bastante aqui também o crescimento do canal tamo junto, amanhã live pré-jogo, Vasco e Confiança, sorteio de 3 camisas oficiais do Gigante da Colina inclusive o Joe Edson, que ganhou o sorteio do mês passado, tem um recado aí para você fala Juninho e galera do canal Machão da Gama passando aqui para agradecer essa parceria entre o canal e a 1xbet que me proporcionou a participar e ganhar esse presente maravilhoso não fique você de fora, venha fazer parte também dessa promoção e o Vasco é para quem acredita, tamo junto bom, então vamos lá né, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela do Campeonato Brasileiro Série B, meu amigo o Vasco caindo hoje ficou o dia todo vidrado, ligado nos resultados do Campeonato Brasileiro Série B eu cara, saí para jantar e fiquei o tempo inteiro com o celular na mão, dando F5 aqui F5 não, porque o celular não tem F5 mas arrastando para baixo aqui, para ir atualizando, atualizando, atualizando para saber os resultados e aí vi que o CRB empatou com o CSA foi um resultado excelente para o Vasco, o melhor cenário possível que segura o CSA, que estava logo acima da gente, segura também o CRB Botafogo e Havaí também estavam empatando que seria também um ótimo resultado para o Vasco mas depois o Botafogo acabou levando o gol ali da virada né e voltou para o bolo, voltou para o bolo a vitória da Havaí foi muito ruim mas a derrota do Botafogo faz o Botafogo voltar ali para o bolo desse Campeonato Brasileiro Série B para você ver como essa competição está maluca muita gente já dava o Botafogo depois daquela arrancada o Botafogo chegou a ser o vice-líder como não, o Botafogo já subiu o Botafogo já subiu, não tem como e neste momento o Botafogo tem a mesma pontuação do quinto colocado né então o Botafogo tem a mesma pontuação do primeiro time que está fora da zona de classificação para a Série A então está tudo muito embolado vamos aqui dar uma passadinha então nos resultados a rodada começou na sexta-feira né rodada 28 o Operário perdeu para o Náutico por 2x1 o Náutico voltou a vencer e aí os jogos de hoje né jogos que já interessavam diretamente o Vasco o Brusque venceu 2x0 o Guarani um resultado que foi excelente para o Vasco dois gols do Edu o Vascaíno Edu atacante artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro o Goiás passou o carro em cima do Vitória o Vitória fraquíssimo né 3x0 resultado péssimo para o Vasco com esse resultado aí o Goiás voltou para o G4 né nesse momento o Goiás é o quarto colocado tivemos também CRB e CSA 0x0 e a derrota do Botafogo de virada 2x1 para o Havaí a rodada se complementa amanhã no domingo e na segunda-feira mas não teremos assim mais nenhum jogo que interfira diretamente na classificação do Vasco dos times que estão ali brigando por esse acesso só falta mesmo o Vasco e o Curitiba que é o líder para jogarem na rodada né então o Vasco só tem o jogo do Vasco agora é a chance do Vasco ganhar e subir duas posições na tabela de classificação ainda hoje teremos Ponte Preta e Vila Nova às 9 horas amanhã 11 da manhã Cruzeiro Brasil de Pelotas amanhã 6 e 15 Vasco e Confiança lá no estádio do Confiança em Sergipe a torcedora do Vasco fez essa festa maravilhosa lá na cidade de Aracaju e tenho certeza que amanhã vai ter mais Vascaíno do que torcedor do Confiança lá no estádio teremos Londrina e Sampaio Correia e na segunda-feira a rodada se encerra com o Remo e Curitiba então vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação o Curitiba é o líder 53 pontos ainda joga na rodada o Havaí que venceu o Botafogo assumiu a vice-liderança tem 49 pontos vai terminar a rodada na segunda colocação com 49 pontos o Botafogo é o terceiro tem 48 o Goiás é o quarto tem 48 e o CRB, o primeiro time fora da zona de classificação também tem 48 pontos então a perseguição do Vasco agora é em cima desses três times aí que tem 48 pontos e na próxima rodada Botafogo e CRB se enfrentam no Engenhão prosseguindo aqui o CSA tem 42 o Guarani tem 42 e o Vasco é o oitavo colocado tem 40 então nesse momento o Vasco tem 8 pontos a menos aí do que o quarto colocado do que o quinto colocado também e do que o terceiro colocado também então caso o Vasco vença a partida de amanhã contra o Confiança o Vasco ganha duas posições vai pra sexto e fica ali logo abaixo desses times a diferença vai ficar pra 5 pontos ainda é uma distância grande 5 pontos são no mínimo dois jogos mas o Vasco vai se aproximando porque há pouco tempo essa distância era de 10 pontos então o jogo amanhã o Vasco tem que vencer se o Vasco não vencer essa distância de 8 pontos pro quarto colocado vai voltar a assustar então caso o Vasco vença amanhã a gente pode até dizer que a rodada foi ok não foi boa não é a melhor rodada do mundo mas foi ok se o Vasco perder ou se o Vasco não vencer empatar essa partida aí terá sido uma rodada completamente desastrosa vamos torcer aí por mais uma vitória do Vascão eu vou ficando por aqui e volto amanhã pra falar mais sobre o nosso gigante da colina tamo junto um grande abraço saudações às caínas até a próxima fui tchau 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 tchau